A banda melodia é para fazer a base de Lundel. No caso a melodia da Basiu, La bemol que é o próprio tom, Sol bemol, aí tem a melodia final que seria do refrão. Para o Margano, o caso é que é o próprio tom do melodia, sempre voltar para La bemol, menor, harmônico.